É hora de dica feminíssima por aqui e pra você que gosta de um fogão assim como eu, não podem faltar as carnes da Alfredo na sua mesa. Afinal, com a Alfredo a gente tem a certeza que está comprando o melhor com preço de distribuidor. Tem melhor? Não tem, não é? Afinal, a Alfredo, ela já está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e ninguém se sustenta tanto tempo no mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se o produto não for maravilhoso. As minhas receitas, elas mudaram de conotação desde que eu comecei a usar Alfredo, porque é um produto de super qualidade, ele faz toda a diferença e Alfredo se preocupa já em mandar o produto fracionado exatamente como nós queremos usar. Então, se você quer fazer um estrogonofe, a carne já vem em iscas. A gente pede exatamente o que quer na quantidade que quiser, embalado a vácuo. Então, ele já vem prontinho pra ficar congelado e armazenado. Além disso, a Alfredo possui uma loja pra consumidor final, que é uma boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, também com preço de distribuidor. E tudo pra gente fazer aquela refeição maravilhosa e aquele churrasco incrível que nós gaúchos tanto gostamos. E quer saber o melhor? Além do preço de distribuidor de um produto maravilhoso, todos os dias a Alfredo tem uma promoção no seu Insta. São kits de promoção ou algum produto determinado. O Diego, que está à frente do Alfredo, sempre traz aquela promoção incrível pra gente aproveitar. Então, tem que seguir a Alfredo pra poder aproveitar todas essas promoções, comprando o melhor pelo melhor preço. Tem motivo. Maior pra gente não ter Alfredo em casa, você pode pedir através do delivery ou então ir na loja. Na minha casa não falta Alfredo. E na sua?